Música Vou falar convosco sobre como ministrar para Deus. Brito e irmão, como ministrar para Deus? Como ministrar para Deus? Como ministrar para Deus? Como? Nas minhas pesquisas e investigações e revelações, descobri que o grosso dos cristãos, isto é, a maioria dos cristãos, não sabe, escalar, não tem noção deste ministério tão vital que Deus deu a cada um de nós. Um domingo, quando falava sobre adoração, eu fiz uma afirmação aqui, eu disse assim, eu disse assim, o foco sobre os desafios, problemas, preocupações, rouba-nos o tempo em que nós devemos focar na atividade mais importante que é a adoração a Deus. Muitos cristãos, o que sabem é, ok, eu estou doente, oh Deus, cura-me, meu emprego está mal, oh Senhor, abençoe-me. Eu vou à igreja quando estou doente, quando tenho problemas, quando estou bem, não vou, porque estou bem. E, em casa, não fazem nada, a não ser fazer umas orações, o nome do pai, do filho, hum, 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 aí está a orar, está para comer, pai, obrigado por essa comida, abençoa aqueles que não tem também, hum, hum, acabou. E aí já está, um minuto, um segundo, acabou. Há uma atividade que Deus quer que você faça, isso chama-se ministração para a igreja. Por exemplo, Se os irmãos aqui, começam a cantar, não, eles estão a ministrar para Deus, mas também ministram para nós, certo? Agora que estou aqui a ensinar a palavra de Deus, Estou, literalmente, a ministrar para vocês. Mas, o meu ministério para vocês, nunca será efetivo, se eu não tiver primeiro ministrado para Deus. É contraproducente, eu tentar ministrar para vocês, sem antes ter ministrado para Deus. Exemplo, o irmão claro, vem, ok, vem, ok, vem, pai, venha também o irmão forte, ok, certo? Venha também o irmão, de jeans, estou a ministrar para ele agora, então, eu posso ministrar, isso é uma coisa que muitos irmãos nunca compreenderam, o que é ministrar, por exemplo, está aqui uma irmã, uma irmã, dor de barriga, dor de cabeça, qualquer coisa assim, ok, vem, ok, venha você, ok, ok, para aí, o que tem? Ele tem dor na garganta, dor na garganta, ele tem dor na garganta, certo? Tem dor na garganta, então, eu, o missionário, disse, ok, vamos levantar para recebermos o apóstolo para ministrar, então, eu entrei, certo? E vim para cá, depois chego, enquanto o irmão está doendo, o que eu vou fazer para ele? Ele vai ficar curado, ele vai dizer, o apóstolo orou por mim, mas na verdade, eu não orrei por ele, se você não crê no que está a explicar, crê no que está a ver, está a ver o demônio, Deus nos proporciona um ambiente para aprendermos, lembra, você lê o livro de Marcos 16, versículo 20, ele compreendeu, ele diz, e eles foram pregar, os apóstolos foram pregar, de outra parte, cooperando com eles o Senhor, confirmando-lhes a palavra, por meio dos sinais que seguiam, então, Pedro, Tiago, João, Mateus, Lucas, certo? André, então, eles saíram para pregar, Jesus, Jesus enviou os apóstolos, Jesus chamou esses homens, então, Jesus mandou esses apóstolos, para ir pregar o evangelho, enviá-los para eles, quando eles foram, quando eles pregavam, o Senhor Jesus, cooperava com eles, primeiro o Espírito sabe, o Senhor Espírito sabe, cooperava com eles, o que é cooperar? Trabalhavam em conjunto, então, eles iam ensinar e pregar, e o Senhor, confirmava, a mensagem, a palavra deles, com os sinais que seguiam, para provar ao povo, que aqueles apóstolos, não se auto-intitulavam apóstolos, não se enviaram, então, Jesus dizia, porque eu vos enviei, eu vou provar, para os que vos ouvem, para que eles creiam que, a mensagem que vocês estão a dar, eu é que dei, então, ele curava, confirmava a mensagem, é por isso que, quando eu comecei aqui a explicar, a introdução, vocês já estão a ver, esse demônio manifestar, honore, não, está vendo aqui, então, vocês já ouverem isto, o demônio está queimado, Deus é para você compreender, que, o que eu estou a ensinar a você, não saiu da minha cabeça, foi uma representação de Jesus, porque ele me enviou, diante de vocês todos, ele tem que provar, para vocês, que eu não acordei, e me intitulei apóstolo, honore, que eu não acordei, e me chamei de, o profeiro honore, que ele me enviou, ele tem que provar, para você, para você, crer que não, este homem aqui, veja só, ele não faz com força, tudo nas calmas, na tranquilidade, na simplicidade, humildade, mas, o Espírito de Deus, está a confirmar, você está a crer nisso, essa questão, se Deus enviou, apóstolo, eu não, já está passado, já está confirmado, que ele me enviou, ele me enviou, você viu, no domingo, aquele demônio, que viu, um anjo, andar comigo, é preciso, minhas coisas, não faço com força, porquê, não me enviou, eu disse uma vez, um homem de Deus, não se defende, por isso que eu nunca vou, para a televisão, me definir, não, porquê, porque aquele que me viu, vai me definir, eu teria uma outra vida, agora, dar aula de universidade, receber bem lá, seja doutor, doutor, eu deixei tudo aquilo aí, para parar aqui, pregar o evangelho, aí eu não estou a vir, não estou a vir da fome, para o evangelho, já tinha, então eu sou, vir, vir por amor, por amor, ao reino das almas, por obediência a Jesus, é por isso que, Jesus está confirmando isso, para vocês, certo, ele me enviou, e sente-me, e sente-me, ele me enviou, ok, então, aqui temos, eu venho cá, eu não vou orar, para o demônio ser herdeiro, vocês vão me tratar mal, eu estarei a ministrar, a libertação, quando eu venho cá, eu venho com uma unção suficiente, para curar e libertar, então o que eu faço, eu estou a ministrar, estou a servir a vocês, com o dom que eu tenho, é não, ele está doendo, por exemplo, ok, está vendo, como vocês chegam a dizer, oh pai, cura este homem, cura ele, isso é oração, mas não é o que eu vou fazer agora, porque isso eu fiz, antes de sair de casa, para vir aqui, eu venho cá, e, a unção de cura, está comigo agora, está aqui agora, está aqui agora, então, há uma unção suficiente, para curar qualquer doença, então eu venho cá, certo, eu pergunto, o que se passa irmão, na verdade, o que tem? tem pai, eu estou com dor já que não, ok, não, eu vou ministrar, cura para você, a unção de cura já está aqui, acessar já pai, o que é? o que é? o que é? A razão para nos tocar nele É que agora A coisa espiritual Espiritual Está livre Mexe Ele não está a doer Como? Ele não está a doer Obrigado Jesus Obrigado Senhor Jesus Jesus Cristo é o mesmo Ontem, hoje, eternamente Agora até aqui eu não toquei nele E ele está curado Eu ministrei cura para ele Sim pai, estou curado Mas não toquei nele Não Você vem aqui Só porque eu não toquei em si Não quer dizer que eu não orrei No ministro de praça Só que você é ignorante Da forma como eu ministro Você é habituado àqueles pastores Que te colocam a mão e gritam Oh Senhor, cura E quando eu estou aqui Eu não estou a pedir a Deus para te curar Eu estou a ministrar a cura Que Ele me deu para dar a você Estou a distribuir comigo Ele foi curado Certo Ministrei cura para ele Ok Para ele Depois tem isto aqui Eu posso dizer Demônio saia Ok O demônio saia O demônio saia Até aqui eu não disse, demônio sai, sai, sai. Não, não é ver. Não houve grito aqui. Não houve grito aqui. Certo? Ela disse que a libertação. Agora, não toquei nele, demônio saiu. Não toquei nele, mas a doença saiu. Quer dizer, ministrei cura, ministrei libertação. Mas não toquei neles. E eles estão dizendo que estão bem agora. As pessoas têm que ser consciencializadas. O apóstolo não me tocou. Não orou para mim. Teu problema? Não me tocou. Quem garante que eu ministrei para você? Quem garante? É que você não sabe como é o ministro. Deus usa o meu corpo, o meu espírito, para traçar a benção para eles. Até eu posso pegar na mão dele. Está vendo? Está vendo? Não empurrei a ele. A benção foi para ele. Foi abençoado. A benção foi para ele. Até eu posso bater aqui. Está vendo? A benção foi para ele. Não empurrei. Ele foi mais forte que eu. Então não comeu a ter força. Empurrei. Está vendo? E não é só a questão das mãos. Não. Qualquer coisa que você me... Eu posso... Está vendo? Quer dizer... Obrigado, Jesus. Obrigado a Deus. Está vendo? Está vendo? Está vendo? Está vendo? Está vendo? Estão todo o mal. Ele vai se removindo. se a ver a doença está indo embora se a ver a maldade não está indo embora se a ver a treva estão indo embora se a ver o problema não ele está recebendo luz de bens ele até chegou lá ele chegou lá naquela mãe mas aqui não houve força não não por força nem por violência pelo meu espírito diz Deus porque a glória e a honra vão para Jesus e para Deus Pai pelo espírito você vê um lugar onde Deus está a manifestar a sua glória e se você sair daqui sem mudar nada na sua vida o problema é seu, o seu capa de chuva eu ministrei para eles benção para eles é pelo espírito santo é o espírito, não sou eu, é o espírito é o espírito, é o espírito santo ele está envolvido nisto tudo é o espírito santo não é o poder do homem, é o espírito santo como explicaram que um homem daqueles o apóstolo fez assim com a perna assim alguém que você não tocou como caiu eu só fiz assim a tênia foi com a perna esquerda eu só fiz assim com a esquerda e caiu o que saiu da minha perna? a unção, o poder da pauta o prazer é que tudo aqui está ungido tudo se eu chegar te apertei a mão não peça oração só agradecer, obrigado já está é por isso que os homens como Elias e Moisés viviam nos montes por quê? para que as pessoas respeitassem essa unção que eles carregavam está vendo lá atrás? dizia não você encontrou na unção e uma hora de anoite tem um rão eu não entrei na mensagem ainda é o espírito santo ele o vento sopra onde quer estava lá atrás estava lá atrás foi tocada lá atrás aqui à frente foi tocada lá atrás tocada está vendo lá no fundo está vendo lá no fundo está vendo lá ele é como o vento o vento sopra onde quer quando quer na unção que quer é o espírito então os maduros sabem que quando eu vou para lá eu só quero estar em um lugar onde eu consigo ouvir a voz do homem de Deus chega tudo é possível é o espírito a luz e nota que alguém diz não mas se eu caio em mulheres não fecha mulheres nem emociona ok esses são três homens um deles forte que está no meio mais forte que eu mas Deus te abençoe porque tem um espírito aberto tem um coração aberto a luz se você abrir o seu coração pode ser abençoado abrir o seu coração abrir o seu coração como abrir o seu coração é ter o coração de bebê aceitar o que está a ouvir aceitar crer no que está a ouvir aceitar examinar as escrituras aceitar o que está a ouvir crer no que está a ouvir concordar com o que está a ouvir esqueça sua doença esqueça seu problema concorda com a palavra de Deus crer no que está a ouvir eu já disse inúmeras vezes vou dizer mais uma vez não sou eu quem corro é Jesus imagina usa um vaso humano a água que você bebe sai do rio não sai da casa do diretor da FIPAD a água que você bebe não sai do diretor da casa da FIPAD ou da água de Moçambique sai do rio mas para você na sua casa tem que ter aquele diretor para na empresa canalizar água para você você vai sair dessa mulher está bem demônio você vai sair dela quer lutar é isso aqui que me acordou é isso aqui qual? é isso aqui é isso aqui não pode prosperar não pode prosperar me acordou é isso aqui te acordou ele vai prosperar você não pode fazer nada soco espiritual Jesus Cristo é o meu ontem ou eternamente porque não temos que lutar contra o sangue nem contra a carne mas contra os principais e potestades contra os espirituais não entre mais sai de vez e não volte mais em nome de Jesus está livre levante a mulher até aqui não toquei na mulher a partir de hoje a irmã vai começar a prosperar tudo que você precisava era a paz a irmã recebeu a paz não chora recebeu a paz e restauração no seu lar e na sua família vai está abençoado vai a luz é o espírito tudo o que acontece aqui é a atividade e a operação do Espírito Santo não é o braço humano é o braço de Deus não é a mão do homem é a mão do Deus você tem que crer no Espírito eu posso não chegar lá fora mas o Espírito está lá fora agora é o Espírito você pode crer no Espírito o Espírito Santo crer em Jesus sai sai e não é uma questão de gritar muito sai eu posso chegar e dizer assim sai até posso dizer sai 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 dele sai Seja abençoante Sai É o Espírito O Espírito Santo será liberado Para curar a liberdade de salvar e abençoar Dependendo Do nível de temor De respeito E de intimidade que você tem com Jesus Com a sua palavra A vez que eu não posso gritar É que eu estou zangada com os demônios Ou porque as pessoas me ouçam lá fora Porque as pessoas que eu não consigo ouvir O Espírito É por isso que aqui você não pode se gabar Nem se regular Por que? É o Espírito Por que ser regular? O que você fez? O Espírito Não há pride aqui É o Espírito É por isso que você anda com Deus Você tem que aprender a ser humilde Não precisa só porque tem vites Já são intocáveis Com vites Que tal se eu tivesse Mercedes? Se eu com um quarto e sala Já está gelatinoso Ou você tem o que ela Que tal com o primeiro andar? É por isso que muitas mãos não crescem Só porque você curou alguém de dor de cabeça Já está aí orgulhoso Que tal alguém com cancro? Ou com paralisismo? Muitos não crescem para longe Porque ficam orgulhosos Só com faíscas Não há fogo ainda É por isso que terminam com faíscas Mantenha a sua humildade Não importa até que nível Deus o abençoe Reconheça Deus Reconheça Tema Ele Tema o Senhor A parte do mal Não te estribes Em teu próprio entendimento Não confia em teu entendimento Se vocês vissem os anjos Estão comigo agora Vocês serão muito abençoados Mas não estão a ver nada Se nasce Não estão a ver nada E Dona Sienes Não estão a ver nada Seja abençoado Quando o Espírito Santo está presente O uso da força É dispensado Não por força Nem por violência Mas pelo meu Espírito Zacarias 4 Versículo 6 Not by power No by might But by my Spirit Levanta Elish E diga Elish Com a poshola Disca para o de hoje É só luz Prosperidade Diga Elish Tudo que era difícil Será fácil pra vocês Então você pode despensar Não ser magriceiro Aposto dele É aquele magrinho Que se chama Na chichongona Afinal é um miúdo Ah ok Eu posso ser miúdo Mas quem me enviou Não é miúdo Quem conta É quem me enviou Jesus disse O pai Ele disse As obras que eu faço Não sou eu quem faz Mas o pai que está em mim Quem faz as obras O pai que me enviou Não vi professor Minha vontade Minha vontade Daquele que me enviou His will Pai Minha vontade Mas a tua vontade Música